Luke Cage, entra ou não entra nos Vingadores? Vamos saber? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal que tem a opinião do ator. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O ator Mike Coulter, acho que é assim que se fala o nome dele, que faz a série Luke Cage como personagem título, olha como eu tô falando bonito, falou ao Empire sobre o fato de Luke Cage entrar ou não no time dos Vingadores, né? E ele disse o seguinte, só por dinheiro, você vai entender melhor. Eu acho que é possível, mas não agora. Ele teria que chegar em um ponto em que é mesmo um herói de aluguel, porque não acho que ele se juntaria ao time sem receber um pagamento. Ele está ocupado demais tentando pagar as contas. Por enquanto, deixe os Vingadores lidarem com Aliens e Luke lidar com Harley. comentou o cara a o Empire. É isso aí, então você já sabe. Luke Cage, por enquanto, nos Vingadores não combina muito bem, também acho, cara. E você? Combina muito bem com o Orbita Geek. Vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo e clicando no sininho que é pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. E faz o seguinte, ficar sempre bem informado com todas as novidades de séries, filmes e tudo mais. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!